E assim, você comentou ali sobre a questão de emancipar a equipe um pouco mais cedo. Eu achei muito interessante isso. Daí eu queria entender o seguinte do teu ponto de vista. É natural que conforme a complexidade vai aumentando, ela vai aumentando para todo mundo, inclusive para quem está na ponta, executando. Então, como gestor, o que eu posso fazer? O que talvez com um gestor mais sênior? O que a gente pode fazer para conseguir, pelo menos, facilitar para aquelas pessoas que estão mais na ponta executando e que elas precisam de muita velocidade? Porque elas estão gerando valor para a empresa. Então, o que a gente pode fazer para simplificar as coisas para que a complexidade não seja, vamos dizer assim, um obstáculo intransponível para essas pessoas? Beleza. Eu digo assim, quando eu trabalho com líderes que estão combatendo, eu falo assim, o job número um é lutar por uma estrutura simples. E aí é aquilo. Você vai trabalhar com cinco itens. Você vai tirar uma regra, você vai matar uma regra. Você vai cut uma reunião que não precisa. Você vai remover alguma policy que não precisa. Você vai emancipar uma pessoa e você vai repetir o processo. E você vai ficar nisso. E você vai olhar no teu dia a dia. Aí eu vou dar um exemplo. Ah, tinha um determinado time. Cara, eles tinham uma regra de o time todo precisava dar opinião para mover com algum tópico. Falei, cara, imagine um time com... Um time de... Não, eu vou fazer uma mudança em arquitetura. Cara, o time inteiro precisa revisar. Falei, cara, tem gente que nem tem contexto para essa tomada de decisão. Tem gente na organização que não vai contribuir nada. Isso daqui está atrasando se você conseguir mover. Porque aí concilia a agenda, a pessoa ler, trabalhar, o remoto... Cara, mata a regra. O cut... Meeting. Cara, eu... Aí, dependendo do time. Cara, reuniões semanais que aconteciam que não tinha agenda para discutir coisa técnica. O time não estava... O time queria trabalhar. Mata a reunião. Política de comunicação. Ah, você não pode... Você tem que trabalhar de tal horário a tal horário. Porque senão... Cara, isso daqui, organização, não está legal. Outra questão de emancipar uma pessoa, né? Cara, você contratou Senior Focus. Você está desenvolvendo... Por que todas as iniciativas têm você como campeão? Cara, o teu time... Eu vejo muito o teu nome. Eu preciso ver o nome dos outros. Eu quero os outros aqui, ó. Discutindo, indo em chapters. Então, se você olhar para esse processo e ficar repetindo. Você vai olhar o que eu posso cortar aqui. Que regra que eu posso tirar. Que reunião que eu posso mudar. Eu não sou a ver sua reunião de maneira nenhuma. Mas hoje eu acho, cara, que o tempo, ele ficou... Ele ficou muito fácil um grupo marcar a reunião. Ah, não. A gente precisa. Eu venho de um futuro que, tipo assim... Cara, marcar algo no calendário de mais de uma pessoa... Meu, tem que ser uma parada muito bem pensada. Que a gente fala assim... Olha, a gente realmente precisa fazer isso daqui? A gente precisa. Não tem uma forma de fazer assim. Então, se a todo momento você está se policiando nisso... Cara, você está lutando por simplicidade. Que aí é aquele cheirinho de startup que eu te falei. Ah, meu Deus. Porque o natural vai ser... Ó, eu acho que a gente precisa de uma sync, hein? Ah, não, não. Viu? Deu problema nesse deploy? Não. É porque agora... Não. A gente tem que passar por três layers de revisão. Antes... Ah, não. Vamos criar mais um ambiente que não é o staging. Tem production ali? Não. Vamos criar o pré-staging. Ô, staging. E aí... Tipo... Essas coisas a gente precisa estar se policiando a todo momento, né? E aí...